Depois de 39 anos, Criciúma e Carlos Renault voltaram a se enfrentar. E apesar de ter criado as melhores chances, o Tigre não conseguiu reassumir a liderança da Série B do Campeonato Catarinense. A primeira chance do Tigre veio com o estreante da noite. Alexandre Tan recebeu na área, mas bateu pra fora. O time de Brusque respondeu com Jeremias, que soltou a bomba de fora da área. A bola passou perto. E por muito pouco, Carlos Renault não abriu o placar depois do escanteio. Depois foi a vez do Criciúma chegar. Alexandre Tan tocou pra Lohan, que obrigou o goleiro Denison a fazer boa defesa. No rebote, Adano bateu e a defesa tirou em cima da linha. Na segunda etapa, a defesa do Carlos Renault deu um verdadeiro presente pro Tigre e não soube aproveitar. O Criciúma continua em cima. Lucas Xavier fez grande jogada pela esquerda, mas bateu fraco. Facinho pro goleiro Denison. Depois foi a vez de Cristóvão invadir a área dribles e passar pra Marcos Serrato, que bateu pra fora. No fim, um 0x0 que deixa o Tigre em quarto lugar com 11 pontos. O Vovô tem a mesma pontuação, mas fica em terceiro pelos critérios de desempate. A gente tem que valorizar o adversário que a gente jogou. É o adversário que mais cresceu na competição, o adversário que evoluiu nesse momento. Nós deixamos a desejar, deixamos. Nós deixamos, principalmente no final de jogo aqui também. Mas eu vejo assim, nós não podemos dizer que foi uma tragédia. Não vejo uma tragédia. Tivemos irregularidades e elas devem ser corrigidas. Agora, baseada no quê? Já tinha dito e respondido essa questão. Muitas mudanças. Eu não consigo dar um padrão pra uma equipe se eu tenho pouco tempo de trabalho e, ao mesmo tempo, muitas mudanças. Depois de chegar ao terceiro jogo seguido sem vencer, contando o estadual e brasileiro, o Tigre não vai ter muito tempo de preparação. Na sexta-feira, tem confronto com a Ponte Preta em casa pelo Nacional. E com a maratona de jogos, o técnico tricolor não poupou críticas à Federação Catarinense de Futebol. Combinado, quando começou o campeonato da segunda divisão, quando teve o arbitral lá atrás, com a nossa direção, a Federação deixou bem clara lá que o Criciúma iria jogar quando pudesse. E não foi isso que está acontecendo. Então, estão empurrando tudo no Criciúma. Estão empurrando que tem que jogar, porque tem jogada que já estão querendo terminar em agosto. Empurrar dois jogos na semana pra nós ir com o jogo do Brasileiro no meio. Nós estamos vendo aí os problemas. Obrigado. Obrigado.